Chegamos aqui, gente, na parte da competição. Olha quanta gaiola tem atrás de mim. Se eu não me engano, são mais de 15 mil aves. Olha. Eu vou passar filmando agora de frente para vocês darem uma olhada. Aqui é tudo canário. A maioria, né? São gaiolas e mais gaiolas e mais gaiolas e mais gaiolas. Olha quanta ave. Não acaba. 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 Amém. 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 A Bico Sujo! A Bico Sujo! A Bico Sujo! A Bico Sujo! Gente, assim vai, não acaba, é muita asa. Olha que linda! A Bico Sujo! 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 Tchau, tchau. Tchau. Os azuis estão aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A campeã, ó. Uma cara amarela. Pérola, olha que tudo. Vira amor. É uma campeã. Primeiro lugar.